Eu coloquei aí livros que não foram incluídos no cano do Antigo Testamento. Para vocês poderem ver, claro, que foram escritos muitos outros livros, tá bom? Mas nem todos eram inspirados por Deus, tá bom? Os próprios livros da Bíblia Católica, tá bom? Eles não foram citados nem no Antigo Testamento, em lugar nenhum. Porque eles foram escritos, aqueles livros, depois que o cano do Antigo Testamento já estava encerrado. Historicamente, pode ser verdade. Existiu realmente a história com prova a família dos macabeus. Então, os dois livros dos macabeus que existem na Bíblia Católica, eles não seriam assim uma invenção, tá bom? Porque aquela família existiu historicamente e aprovado. Eles só não eram inspirados por Deus, nem os judeus, esses reivindos, consideravam eles inspirados por Deus. Como eu disse, eles já não faziam parte do cano sagrado. Quando o Novo Testamento chama de escrituras, está fazendo referência à escritura exatamente como nós temos na nossa Bíblia. Então, os acréscimos católicos, eles não consideravam como inspirados. Mas aí vocês têm diversos livros. Aí eu destaco ali o livro do réplico, que Josué, tá bom? Fala isso, também estou contando a história que o sol parou, tá bom? Lembrando que essa expressão que nós falamos hoje, é claro que Josué estava pensando na visão humana, como nós falamos até hoje. As pessoas falam, ah, o sol se pôs. Ninguém hoje está defendendo que o sol gira em torno da terra. Mas é na nossa visão, tá ok? Mas se nós fôssemos considerar literalmente, temos que dizer que Josué estava certo. Porque hoje, o que a ciência diz, o que a astronomia diz, é que na verdade o sol não está parado, como Nicolau Copérrico pensou quando ele criou esse sistema chamado E-Messus dentro, em que a terra gira em torno do sol. Hoje, o que a ciência diz é que o sol também está em movimento no universo. Então, o sol também tem que ter parado. Tem que ter parado a terra, a lua, Marte, todos os planetas, o sol também tem que ter parado. E até toda a Via Láctea. Milhões de estrelas que existem na Via Láctea, tudo tem que ter parado. Mas é claro que a visão de Josué não era a visão astronótica de que tudo estava em movimento e que tudo precisava parar. Era realmente a visão natural do que nós, quando nós olhamos para o sol nascer, não são simbólicos e até hoje as pessoas veem assim. Então, tem uma lista de alguns outros livros citados, mas que não fazem parte, não foram incluídos no campo sagrado. No capítulo 5, você tem aí Jesus em cada livro do Antigo Testamento. É um trecho bom, mas aí fica com anotações para vocês, ok? Até o livro de Malaquias, que ele aparece na simbologia como o sol das justiças, no capítulo 10. É um trecho bom, mas aí fica com anotações para o sol das justiças, no capítulo 10. Tchau.